Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular. E eu falei que assim que chegasse perto da temperatura do oxigênio começar a liquefazer, eu ia voltar a gravação e é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Está vendo? O cano está quebrando, mas é porque o líquido que está dentro congelou. O líquido que estava aqui dentro congelou, mas não tem problema não. Eles não vão quebrar a ponto de ficar inutilizado. Olha o hidrogênio, que beleza. Assim é muito mais fácil fazer hidrogênio líquido. Quanto maior a sua área de contato no seu reservatório de hidrogênio líquido, mais fácil vai ser de você mantê-lo líquido. Se você fizer um reservatório muito pequeno de hidrogênio líquido, geralmente a temperatura que desce o super resfriante, ela vai acabar congelando o seu hidrogênio. Então se o espaço é muito pequeno, não dá tempo de trocar essa temperatura aqui. Então agora, com um espaço grande desse tamanho aqui, o super resfriante está saindo daqui a menos 253. Eu configurei aqui para o resfriador ligar a menos 254. O que isso faz? Isso faz com que quando passe por aqui, ele passe a 267 aqui. Só que isso vai fazer ele ficar sempre flutuando dentro dessa temperatura aqui dentro, de 254, está vendo? Ele chega a 259, que é o limite para ele congelar, e aí já começa a aquecer de novo e aí ele retorna. Quando ele começa a retornar a temperatura, é o tempo do resfriador aquático abaixar a temperatura do super resfriante de novo e fazer o ciclo todo outra vez. Isso faz com que o nosso hidrogênio sempre esteja líquido aqui dentro. Então eu já tenho 30 kg por bloco aqui, já dá bastante coisa aqui. Eu tenho 1, 2, 3, deixa eu contar assim que é mais fácil. Eu tenho 16 blocos aqui de hidrogênio. Isso dá o quê? Dá 30, 450, dá quase 500 kg já de hidrogênio líquido. O oxigênio líquido já já vai começar a ser produzido, já já começa a chover oxigênio líquido aqui também. Depois que fizer o oxigênio líquido aqui dentro, já não tem mais com o que se preocupar, né? Já era, aqui dentro não retorna mais o sistema, né? Eu poderia ter feito uma coisa diferente aqui no episódio passado, que era em vez de eu colocar o sensor hídrico para abrir essa válvula e mandar esse oxigênio para fora daqui, eu simplesmente utilizar esse sensor hídrico aqui e mandar parar a produção aqui em cima. Mandar parar a produção, não, desculpa. Mandar parar os autocoletores. Tá vendo aqui, ó? Eu ligaria o... Cadê o sensor? Aqui, ó. Eu ligaria o sensor hídrico aqui em cima, nessa automação aqui, e ia fazer com que quando passasse de uma certa pressão aqui dentro, desligaria os coletores. Então, ia continuar produzindo oxigênio aqui dentro infinitamente, mas ele só ia começar a puxar oxigênio lá para baixo de novo quando esse sensor aqui ficasse ativado de novo. Mas não tem problema. Dessa maneira que eu fiz, eu posso, por esses dois canos aqui, retirar oxigênio líquido daqui de dentro. Olha lá, começou já a pingar lá uns oxigênio líquido já lá dentro. Já vai começar a formar ali. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu mandei os duplicantes cavarem ali daquele lado. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero... Pegar esse vapor de volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui o tamanho da porta. Ela passa aqui, né? Então, eu sei que essas... Nossa, isso aqui passa muito perto do... Do sensor. Eu poderia trocar aquele sensor. Mas se eu trocar ele de lugar... É. Peraí, tem uma coisa errada. Não, tá certo. É isso mesmo. Eu vou trocar essas portas aqui. Vamos desconstruir... Todas essas portas aqui. E fazer de novo essa parte. Eu acho que aqui também, né? Essa aqui também. Eu tô pensando em trocar tudo aqui pra bloco. Porque eu economizo 100 de aço. Quando eu coloco os blocos aqui em cima. É... O que eu quero fazer aqui? Aqui eu vou escavar tudo, né? Essa parte aqui de baixo eu vou escavar inteira. Eu quero armazenar essa temperatura desse vapor. Ou talvez... O vapor mesmo. Armazenar ele. Talvez eu faça... Eu puxo aqui pro lado, ó. Deixo essa parte aqui aberta. Talvez eu puxo aqui pro lado. Mais ou menos aqui assim. Eu fecharia esta área aqui. Os duplicantes poderiam passar por aqui, talvez. Se eu colocasse... Nada. Na verdade, se eu desconstruir o chão aqui. Passa direto o regolito. E ele vai aquecer o vapor aqui embaixo. Ó. É isso mesmo que eu quero. Então aqui vai ser... Uma porta aqui. E uma porta aqui. Se você fizer assim, é o tamanho certinho do foguete. E aqui é a mesma coisa. Uma porta aqui. E uma porta aqui. Aí, agora é só fechar. Por enquanto vamos fechar... Aqui assim. É melhor fechar aqui, ó. Porque senão cai pela diagonal. Aí, pronto. Assim fica garantido. Aqui é só escavar de novo. Agora os sensores não tomam mais dano, né? De temperatura. É uma porcaria quando o detector espacial tomava dano de temperatura. Este foguete aqui. Ele vai lá pra brecha temporal. Ó os duplicantes, como eles trabalham bem agora. É... Eu acho que eu vou pôr portas embaixo do foguete. Eu não lembro se eles são lançados sem o chão. Quando não tem o chão. Mas eu acho que são. E aqui eu acho que eu vou colocar algumas turbinas pra deletar. Pra transformar esse vapor que vai sair daqui em água de volta. Então eu tenho que esperar eles terminarem de escavar aqui pra gente ver o tamanho certo. Mas as turbinas, elas vão ficar mais ou menos aqui assim, ó. Uma, duas... Peraí, se eu construir aqui... Aqui... Essa aqui pode ser aqui, né? No meio. Três turbinas deletam muito calor. Mas é muito calor mesmo. Caramba, eu não consigo... Ah tá, é verdade. Se ir lá em cima não... Então eu vou deixar só duas mesmo. Vou deixar só duas. Essas turbinas aqui... Talvez eu faça alguma coisa aqui dentro aqui, viu, mano? Sei lá, talvez um... Uma parte só pros astronautas... Não sei, mas a princípio aqui vai ser fechado também. Aqui... E aqui. Vou fechar aqui. Essa área aqui de dentro aqui eu vou escavar inteira. Os duplicantes vão entrar por aqui, vão escavar e vou escavar tudo isso aqui. Então já mete bronca já. Quem quiser escavar já vai lá. Esse episódio... Ó, tá vendo? Tomando dano ali, ó. Tá... Tem alguma coisa dentro do cano que tá... Tá menos 181, ó. É o oxigênio. Ó, começou ali com ele fazer. O que tem que acontecer aqui? Esse cano aqui... Ele tem que pegar a mesma temperatura do... Que tá do lado de fora, né? Ele tem que pegar a mesma temperatura do... Do ambiente. Mas ele tá menos 156 ainda, ó. Mas ele... Eu acho que ele não vai quebrar. Ele não deveria quebrar pelo menos. Ele vai tomar dano, mas eu acho que ele não deveria quebrar não. Apesar que a temperatura dele tá estranhamente alta. Menos 157, ó. Mas já tem oxigênio aqui dentro já. Já tá menos 181. A parte boa é que quando esse oxigênio líquido encostar nesse cano aqui dentro. A temperatura dele vai desabar, né? A temperatura do cano, ó. Tá vendo? Ele já tá diminuindo a pressão lá dentro. É sinal que tá ali com ele fazendo o oxigênio. Quando esse oxigênio líquido aqui embaixo chegar a 500 quilos. Ele passa pro próximo bloco e vai resfriar toda essa parte aqui rapidinho, ó. Aqui agora é só uma questão de aguardar. Esses foguetes aqui, esse primeiro aqui, eu já queria deixar ele pronto pra gente testar o nosso sistema de abastecimento. Deixa eu aumentar a prioridade aqui em cima. Eu tô na velocidade lenta de proposta. Tô na velocidade lenta de proposta. Eu quero construir várias coisas aqui. Menos 181. Temperatura do cano, menos 158.1. Isso aqui vai chegar uma hora que ele vai liquefazer de uma vez. E aí vai produzir aqui de uma vez o oxigênio líquido, né? Ele tá menos 181 líquido aqui. E o gasoso aqui, ele tá menos 181 também. Mas ele só liquefaz de verdade mesmo quando ele chega a menos 183. Deixa eu só confirmar aqui. Oxigênio. É, menos 183. Ele tá menos 182.1 agora. Ele vai ficar trocando ali, né? Enquanto for descendo o oxigênio pra cá, ele vai aumentando, ó. Já tá em 400 quilos aqui embaixo. Quando chegar a 500, ele passa pro próximo bloco e resfria isso aqui de uma vez, ó. Vai resfriar toda essa área aqui de uma vez e vai parar de dar dano por calor. Porque aí eu vou estar dentro de uma atmosfera líquida, né? Ao invés de estar dentro de uma atmosfera sólida. Essa parte aqui, eu acho que eu devo isolar? Eu não sei, eu não lembro se os foguetes, eles são... Se eles levantam o voo sem estrutura. Mas esse primeiro foguete aqui, eu quero mandar ele direto pra brecha temporal. Lembrando que agora o duplicante não volta mais, tá? O duplicante que vai pra brecha temporal, ele não volta mais. Então, pega um duplicante seu aí que... Que não vai fazer muita falta, mas que já possa ser astronauta. E manda ele pra lá. Tá? Ele não vai voltar. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprontar aqui, mano. Esse aqui já vai direto pra lá. Então, aqui vai uma paulada de hidrogênio e o oxigênio líquido também vem pra cá. Assim que ele construir a cabine aqui... Não adianta eu colocar... Ó, vamos ver se baixou a temperatura do cano aqui. Ó lá, a temperatura do cano agora. Menos 172, ó, baixando de uma vez, ó. Menos 173. Ó lá, tá vendo? Baixando de uma vez. Desse outro cano aqui também que tava pra quebrar lá. A temperatura baixando, ó. É assim que entra numa atmosfera líquida, normalmente a temperatura estabiliza na hora, tá? Na atmosfera gasosa, o calor específico... Não apenas o calor específico, mas a massa, né? A massa é menor. Mas agora aqui, ó, tá tranquilo. Se a gente for comparar aqui o oxigênio líquido... Aqui, ó. O oxigênio líquido, o calor específico dele é... 1 e a condutividade térmica dele é 2, tá? O gasoso, se eu não me engano, é... Tá vendo, ó? O gasoso, ó. O calor específico é 0.2 e a condutividade térmica dele é 2. Então ele tem muito menos calor específico. Ele consegue armazenar muito menos energia térmica, né? E é por isso que ele demora mais pra resfriar os canos adiabáticos, por exemplo. Quando bate o líquido aqui, é... Automaticamente ele volta, né? Deixa eu abrir aqui, senão eles vão se prender. E aqui também. Aí, depois eu só fecho. Essa área aqui eu poderia criar alguma coisa aqui dentro. Mas a princípio vai ser só pra deletar esse calor aqui. Então aqui a gente vai ter um adaptador de cabo. Se eu não me engano, eu posso... Tá errado o que eu tô falando, mas eu acho que o adaptador de cabo potente... Ele não tem limite de... De carga energética, tá? Ele não toma dano. O adaptador de cabo potente. Se pode ser qualquer um dos dois. Deixa eu abrir aqui. Pra eles conseguirem continuar construindo. Esses dois cabos vêm pra cá. E essa água aqui... O que eu posso fazer aqui pra evitar... Pra fazer com que essa água aqui entre no sistema de volta e volte a ser energia, hidrogênio e oxigênio? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou... Puxar... Cano aqui. E um cano aqui. Né? Vou desconstruir aqui. E aqui eu vou colocar uma ponte. Por quê? Porque aí eu vou dar prioridade pra saída da turbina. Então se a turbina estiver produzindo água... Vai ser a água que vai subir. Ela vai unir com os outros pacotes aqui e vai subir. Tá preso, mas já vai sair porque quebrou aqui. Aí, tá solto de novo. Aqui é isso. Tá pronto. Aqui assim que tiver vapor... Então essa área aqui a gente vai isolar. Toda essa área aqui de baixo. Vai ter muito vapor aqui. E aqui a gente vai desconstruir e depois limpar. Tem que deixar essa área aqui limpinha. Aqui a gente vai fechar com parede de fundo, né? E toda essa área aqui vai ter parede de fundo. Alguma coisa aqui pode quebrar. Não. Aqui eu tenho que isolar. Eu tenho que deixar isso aqui isolado. Por quê? Porque não pode ter contato com... O vapor não pode ter contato com esses trilhos aqui, ó. Esses trilhos estão carregando coisa muito gelada. Então o ideal aqui é que eu faça isso aqui, ó. Deixa eu ver. Por enquanto vamos... Por enquanto vamos fechar aqui assim, ó. Que aí não vai ter contato nenhum. Depois eu só isolo essa parte aqui. Ou põe uma porta. Eu posso pôr uma porta pra segurar o vapor. Porque aí se o vapor... Caso entre um pouco de vapor aqui... Ele vai ser deletado pelo vácuo, né? Pelo vácuo espacial. Ok. Mas eu acho que eu não pesquisei a brecha temporal. Porque eu desconstruí aqui, ó. Então eu tenho que abrir isso aqui de novo. Sabe o que eu poderia fazer também? Eu poderia isolar toda essa parte aqui já, viu, mano? Acho que é isso que eu vou fazer. Fazer isso aqui. Vocês estão percebendo que eu estou dando um monte de tarefa pros duplicantes, né? Porque isso aqui é só pra gente fazer... Ó, aqui já era. Aqui não toma mais dano, ó. O cano já chegou a menos 182.7. O líquido que está dentro está menos 181. Então o líquido está mais quente do que o cano. Então aqui não vai mais tomar... Não deveria pelo menos tomar mais dano, né? Aí, ó. O oxigênio aqui dentro está em 24 quilos a menos 182. E já já vira só oxigênio líquido aqui. Tem algum outro gás aqui dentro? Não. Só tem oxigênio. Só tem oxigênio. Perfeito. Hidrogênio também, ó. 36 quilos por bloco. É menos 255. Todo mundo sabe que é muito difícil manter a temperatura do hidrogênio estabilizada entre menos 255 e menos 257. Que é a temperatura ideal, assim, pra você ter ele. O ideal mesmo é menos 259, né? Que é o limite ali pra ele congelar, né? Mas é exatamente por causa do tamanho do meu reservatório que eu tô conseguindo manter assim. Pode ver que o hidrogênio até congela aqui. Mas quando ele pinga aqui dentro... Tá vendo, ó? Quando ele pinga aqui dentro, ele cai no meio de um outro hidrogênio que já tá líquido e aí ele já some. Já. Essas bolinhas que tem aqui são de dióxido de carbono. Que tá perfeito. Duplicantes terminaram aqui. Prioridade 9. Estão fazendo tudo que tem que fazer. Esse daqui vai ser um foguete que ele vai ir buscar material. Então ele vai ter o quê? Vamos trabalhar com duas alas de carga. E um... Deixa eu ver. E uma ala de carga biológica, né? Pode ser. Depende do planeta que for. Depende do planeta. Depende do planeta. Ok. Aqui. Nossa, eu tenho que escavar essa área aqui urgente, né? Porque tem o detector aqui também. Tem que escavar tudo isso aqui, ó. Beleza. Vamos dar uma olhada lá na nossa área do magma. Eu vou... Eu tô pensando já em começar a trazer o quê pra cá. Tem muito magma já aqui, mano. Eu preciso começar a pensar nessa parte aqui, ó. Preciso começar a pensar nessa parte aqui que eu vou fazer. Eu vou isolar aqui primeiro. Opa, cerâmica não. Eu vou isolar isso aqui primeiro. Bloco de rocha ígnea. Eu tenho que fazer algumas alterações também lá no... Na parte... Nessa parte central aqui, né? Aqui eu tô pretendendo fazer uma criação de pacu. Aqui. Porque isso aqui vai ser um aquário, né? Pode ver que a água já tá subindo aqui, ó. Já tem 718 quilos de água aqui. Isso aqui vai ser um reservatório de pacu. Vai tá lotado de pacu. Quer dizer, enquanto eu tiver alga, né? E eu preciso também acertar essa parte aqui, ó. Pra eu poder fazer isso. Essa tubulação aqui. Eu tenho que mudar ela de lugar. Esse fio aqui, ó. Ele já poderia tá ligando... Neste aqui, ó. Já poderia tá ligado aqui esse fio. E aí eu tenho que remover... Esses dois aqui depois. Por enquanto eu posso simplesmente... Deixa eu ver aqui. Posso aumentar essa prioridade aqui. E... Deixa eu ver. Se eu remover o fio aqui agora, o que vai acontecer? Vai ficar sem energia lá pra cima. Que vai até... A estação que retorna, né? Os duplicantes retornam. Eu não lembro se eu coloquei ela como... É, ela tá ligada aqui. Cadê? Já construíram o fio? Ainda não. Se eu construir, eu venho aqui e delete isso aqui. Porque essa parte aqui eu vou mudar. Não vai ser mais isolada essa parte aqui. Porque aqui eu vou trabalhar com os pacus. Deixa eu remover aqui estruturas. Essa parte aqui vai sair. Deixa eu ver o que mais que eu posso alterar aqui. E trazer... E trazer... O cabo até aqui, né? Esse cabo aqui tá ligando todos os trajes e as duas... Vamos pegar ele aqui, de chumbo. E mandar ele aqui pra baixo. Ele vem pra cá. Este cabo aqui sai. Isso aqui também sai. Isso aqui... Esses outros trajes podem ser ligados nessa bomba aqui. Que ela vai descer direto pra cá. Acho que é que eles conseguem construir tudo. É, consegue. É que eles conseguem construir tudo. Tá acontecendo que tá vermelho. Ah, deu sobretensão, né? Porque liguei dois cabos aqui, ó. Deixa eu remover. Se eu remover esses cabos aqui, eu perco a energia? Perco. Ah, droga. Fiz besteira aqui. Remover isso aqui. Fiz besteira aqui, ó. Não era pra ter... Põe de volta aqui o cabo aqui. Senão vai dar zica. Era só pra ter passado o cabo por fora. Não era pra ter conectado ainda. Aí, pronto. Resolvido. Só esperar eles construirem os cabos que aí... Ó, já fez o cabo aqui, ó. Então, este cabo aqui eu vou deletar. Este cabo aqui sai. Depois a gente conecta ele em outro. Assim que o jogo carregar, eu deleto o restante. Este aqui sai. Este aqui sai. E por enquanto, sai até aqui. Beleza. Aqui tá certo. Olha a eficiência dessas crianças. Agora, deixa eu dar uma olhada na blueprint aqui que o Renato Demetrio me enviou. Que eu pedi pra ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Controle de fluxo, estação de carvão. Era essa que ele me mandou? Não. É essa aqui, ó. É essa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no caminho que vai me atrapalhar aqui. Tem um monte de coisa, na verdade, né? Tem escadas. Tem várias coisas. Mas eu vou pôr pra construir. E eu acho que estes blocos eu vou ter que trocar, né? Estes blocos são de ouro que ele colocou. Mas vamos clicar aqui e vamos ver o que que dá. Depois eu coloco a blueprint em cima de novo. Tá, depois quem quiser eu deixo essa blueprint aí disponível. É bloco de ouro, né? Eu tenho quanto de ouro? Tenho nada. Tenho zero. Trocar estes blocos. Deixar eles construírem tudo o que tem pra construir primeiro. E aí depois troca os blocos. Tem que jogar água aqui dentro, eu acho. Beleza. Eu não acho que a tubulação passando por aqui vai me atrapalhar, não. Ih, rapaz. Depois eu tenho que arrumar isso aqui. Tá meio bagunçado. Mas eu tenho bastante petróleo por enquanto, então eu não tô muito preocupado, não. Vamos ver o que eles estão aprontando aqui em cima. Esse cano aqui ficou de cerâmica, mas eu não tenho mais cerâmica. Peraí, por que que eu não tenho mais cerâmica? Era pra não ter, não era. Onde é que eu tava fabricando? Peraí, tem uma coisa errada. Tava fabricando cerâmica em algum lugar. Aqui. Ficou sem energia, por isso que parou. Porque aqui eu tenho argila, 20 toneladas. E aqui eu tenho 20 toneladas de carvão. E aqui eu tô fabricando cerâmica incessante. Que é isso? Semente de alface. Só que... Só vai funcionar... Vou ligar isso aqui, ó. Vai abrir aqui essa área. Como é que ficou aqui a parte da energia, deixa eu ver. Tá. Só faltou construir esse fio aqui, ó. Porque esse aqui veio direto lá de cima. Esse aqui também. Então aqui eu posso pôr uma ponte. Vou precisar tirar esses transformadores daqui, mano. Aqui vai uma ponte. E esse cabo liga aqui. Deixa eu ver se eu peguei de novo a visão do espaço lá. Ah, já. Peraí. Vamos focar aqui agora. Telescópio. Só o telescópio, né? O resto... Mas de boa. Vamos pôr prioridade 9 no telescópio. Fizeram foguete? Ainda não. Vou pôr prioridade 9 aqui também. Várias coisas ao mesmo tempo. Esse episódio aqui eu tô fazendo em câmera lenta não. Na velocidade lenta mesmo, tá? Esses blocos aqui eu vou ter que trocar tudo. Provavelmente eu vou colocar de... Não sei. Talvez de cobre. Eu tenho um vulcão de cobre, né? Eu só não fui lá pegar ele ainda. Mas eu tenho um vulcão de cobre aqui embaixo. Cadê? Era por aqui em algum... Ah, eu não abri. Droga. Eu vacilo. Perdendo cobre aí à toa. Como é que tá a temperatura desse vapor? Tá caindo, né? Tá caindo. Tava em 240 graus, ó. Já baixou pra 182. Esse vapor tá subindo. E ele tá trocando temperatura em todo esse espaço aqui. Tá vendo que ele cai pingando de novo? Então ele tá resfriando aqui e tá descendo de volta. Deixa eu ver. Aqui eu vou fazer uma estação de energia. Ah, é. A parte aqui da... Onde eu quero fazer as turbinas. Eu não sei exatamente... Quantas eu vou colocar aqui. Mas eu vou trabalhar numa linha reta aqui, mano. Então esse cabo aqui... Potente. Ele vai ligar direto na turbina. Só que eu não quero usar isso. Eu quero usar o de 50K. Então aqui eu vou puxar o cabo de 50K. Eu não sei. Acho que eu não vou atualizar essas turbinas. Aqui eu vou... Acho que dá pra pôr 5 turbinas e 1... Se for assim... Na verdade é assim, né? 1... 2... 3... O que que não dá? Ah, tem escada aqui. 4... 5... Acho que dá pra fazer assim. E aqui vai uma estação de energia. Aqui. Então aqui vai ter que isolar. Já começou a produzir de novo a cerâmica? Cadê? Ixi, já esqueci de novo onde era. Peraí, era por aqui. Aqui. Ah, agora sim, ó. Tá uma parada a produção de cerâmica. Eu tenho argila, dá com pau. E aqui nós vamos fechar assim. A princípio. Assim. E aqui tem que abrir, né? Então, como é que os duplicantes vão chegar aqui pra construir? Então... Toda essa área aqui... Vai ser uma área de chegada de vapor. De vapor. De vapor não, desculpa. De magma. Tem um duplicante confinado. Tá confinado por quê? Tem saída aqui. Ah, tá aqui, ó. Abre aqui, ó. Alguém foi lá e construiu. Ó, na hora, hein? Porque eu acho que eu ainda não pesquisei a brecha temporal. Eu acho que também nem tem necessidade de eu ir lá, porque... Eu vou perder um duplicante à toa. Vamos olhar aqui agora o mapa estelar de novo. Se eu já terminei a pesquisa. Não. Ainda não. Ih, ainda falta um monte de pesquisa ainda. Tá, esquece. Deixa pesquisando aí. Ó, tá construindo aqui a tampa do foguete. Não parou aqui a produção. 45 kg já de hidrogênio. E falta o pórtico aqui. Que tem que ser aqui, né? Na verdade, porque senão o motor arrebenta o pórtico. E o outro pórtico, já já a gente descobre aonde vai. Só que este foguete aqui vai ser identificado por esse aqui. Ih, caramba, qual que é esse? Marte operacional 50, né? Ele é 50. Marte operacional 50. Pronto. Agora só falta chegar energia nesse detector aqui. Resolvido. Eu deveria puxar transformadores pra cá. Como é que tá o problema, né? Teria que fazer do outro lado aqui uns... Ou então aqui, ó. Dá pra fazer aqui transformadores, ó. Só que aí eles vão ficar pegando fogo, né? Ter que pôr uma atmosferazinha pra eles e passar um pouco de temperatura. Não, não vale a pena, mano. Dá muito trabalho. Melhor trazer o cabo de outro lugar mesmo. Aqui tem que abrir, beleza? Como é que tá essa construção aqui? Fizeram só as portas, Zanta, né? O cara faz tudo de amálgama de ouro, mano. Como é que tá aqui? Então, aí aqui embaixo... Vai ser a parte onde vai tá o vapor. Então eu vou abrir assim. Pra onde é que essa água pode ir? Tem uma descida de água aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma descida de água. Eu dou prioridade pra... Deixa eu ver. Coloco uma ponte grande aqui. Eu dou prioridade pra cá. Não, eu dou prioridade pra cá, né? Então... Então eu fiz errado. Se a prioridade é de cá... Então aqui é uma ponte pequena. E aqui também. E esse cano aqui sai. Aí a prioridade... Ficar sendo do... Das turbinas. Não, isso aqui era até o final. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Provavelmente um Warlock. Vai ser mais ou menos... Acho que é assim. Tá, por enquanto vamos deixar assim. Depois a gente faz alterações. Por enquanto eu preciso só ter acesso a esse canto aqui. Eu preciso trabalhar essa área aqui. Todo o excedente de magma vai cair por aqui. Vai escorrer por aqui. Aqui eu vou fazer um sistema pra pegar esse calor. Provavelmente vai ser... Escorrendo mesmo. Vai pegar... O magma que escorrer. É. Mas beleza, é isso aí. Vou finalizar esse episódio por aqui. Muita coisa pra ser feita ainda. O processador novo já tá chegando aí. Então vai melhorar bastante o desempenho aí do PC. Então vai ajudar muito aí nas bases. Principalmente nessa aqui que tá grande. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho